VERSUS PATRON NONO VERSUS 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 Xena! Vamos começar com um treino leve! Round 1! Fight! Espresso Russo! Espresso Russo! Espresso! E vestida de urso! Espresso Russo! Espresso Russo! Espresso Russo! Oh! Oh! Sá! Sá! Muito bom! Tchá! O! E-O! We are wins! Round two! Fight! Muito bom! Desprezo! Joelhada! Boa! Desprezo! Desprezo! D-O! Embalagem cancer! D-Vestida de urso! Espresso russo! Desprezo! Joelhada! Boa! Agora! Ha, ha, ha! Ru, ru! Espresso Russo! 3! 3! 3! 3! 3! 3! 4! 4! 5! 5! 5! 6! 7! 7!